Uma iniciativa integrada dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, propõe substituir pouco a pouco energia térmica por energia limpa. Solar, biomassa, eólica, são gerações de energias que não usam de energias fósseis, não usam de material fóssil, portanto elas não emitem gases do efeito estufa. Isso é apenas uma pequena parte no sentido de encaminhar a solução desse problema. Mas é simbólico que o governo esteja sinalizando que não vai financiar mais energias poluentes e que vai financiar e incentivar energias renováveis. Nesta semana, o BNDES aprovou financiamentos especiais e taxas de juros mais atrativas para projetos de produção de energias alternativas em áreas isoladas do Amazonas. Esses empreendimentos vão a leilão em maio deste ano. Os projetos selecionados vão contar com recursos do Fundo Clima, até o limite de 200 milhões de reais, e devem tornar as energias alternativas mais competitivas. Nós esperamos, com isso, dar condições aos projetos alternativos para que eles compitam entre si, mas que eles tenham condição de competir com o diesel. O apoio do governo também vai ser fundamental para melhorar as condições nas regiões isoladas do Amazonas, que geralmente possuem dificuldade de acesso e tem os mais altos custos de geração do país.